Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Hoje é dia 12 de outubro de 2023, feriado de Nossa Senhora Aparecida Um dia que seria típico de primavera, mas olha só, está bem nublado E está muito mais frio do que seria o normal para essa época do ano, para essa data Agora são 4h36 da tarde, a temperatura no bairro Chacra das Pedras Está em 15 graus e 3 décimos, 15.3 de umidade em 74% Então está aí o tempo nublado, o vento soprando de sul Mas aqui ainda está mais protegido do vento E um dia bem cinzento, bem frio Agora faz também 15,4, também não, pouco mais né 15,4 no bairro Auxiliadora 15,7 no bairro Guarujá, na zona sul Então se pegar a área urbana da cidade, pegar a zona sul, está tudo mesmo a temperatura E estava 14,9 no bairro Cavalhada Eu estou aqui no Jardim Europa Vocês viram ali atrás, fica o Shopping Guatemi Onde está aquele prédio ali, o estacionamento do Shopping Guatemi Acá ficou para o Bom Canto, estou bem nessa rua do meio Divido os dois shoppings e aqui está, para esse lado aqui, o Parque Germânio Estou bem no canteiro central aqui da avenida, da pista Ó, enormes ninhos na palmeira aqui Parecem ninhos de caturrita Tem um som bem alto de caturrita cantando aqui perto Na árvore da frente ali Aqui eu estou mirando para o lado leste Então o vento sul vem à direita, só que aqui está, opa, passando um buraco Só que aqui estou protegido por esse edifício aqui, esse condomínio grande E tem um vento um pouco frio Um vento geladinho, né Porque hoje, como sendo outubro Aqui estão as caturritas que estavam cantando Não dá muito para ouvir Sendo agora outubro, praticamente metade do mês A temperatura deveria estar em 25 graus de tarde 25 e alguma coisa Então, opa, caiu um cocô bem na minha frente aqui Ainda bem que não pegou em mim dessa vez Então a temperatura agora está 10 graus abaixo da média Para o horário nessa época do ano Agora é mais ou menos a máxima do dia Deveria ser a máxima Olha o vento batendo aqui, ó E o que a gente tem, na verdade, é um dia de temperatura de julho Como se fosse um dia frio normal Mais caturritas aqui também No bairro Chacra das Pedras a máxima foi de 17,1 Vamos começar para cá Foi também a máxima do Jardim Botânico Mais início da tarde ali No Jardim Botânico, agora só falei 4 e alguma coisa, né 4 e 36 quando eu comecei a gravar O Jardim Botânico fazia 15,4 às 4 horas da tarde Lá também tem o pico de máxima de 17,1 Fez 16,7 de máxima no Guarujá E 16,4 de máxima no bairro Auxiliadora A vista oeste novamente, o vento bate das minhas costas encanado No meio dos edifícios Está aí o Parque Germânia, ó Essa rua aqui se chama Tudo de Rose Essa aqui da frente é Antônio Major Antônio Pompílio da Fonseca O vento vem aqui dessa direção, lá do sul Mas agora está bem fraco Soprou o vento sul o dia inteiro Chuviu muito ontem, ontem deu Na cidade quase 30 milímetros de chuva Dá para ver no vídeo de ontem, né E aí a temperatura começou a cair em torno das 5 horas da tarde Às 5,5 já estava a 17,5 A máxima ontem foi 22,8 Mas foi às 10,10 da manhã E passou toda a tarde em 19 graus 19,20 Até começar a cair a partir das 5 horas da tarde Vamos lá Ó, a brisa batendo aqui, ó Vindo aqui desta direção Ó, mais prédios novos aqui Esse prédio aqui subiu, subiu ótimo, né Em 6 meses essas torres aqui subiram Foi bem rapidinho Para cá é oeste Então esses prédios aqui vão fazer sombra bem no parque durante a tarde Parte da tarde Quando for pôr do sol para lá Aqui o Parque Germânia vai ficar em parte sombreado Por causa dos prédios novos ali São três edifícios, inclusive E aqui esse enorme pé de seringueira Vamos atravessar para o parque ali Ali aparece melhor a condição do tempo Vamos lá Enquanto não posso atravessar ainda Novamente visto oeste Água acumulada da chuva de ontem Chuva esta madrugada também Até deu uma chuva mais moderada ontem à noite Isso no fim da noite Não é pelas 11 horas, meia-noite, por aí Chegamos na calçada Eu passei um pouco dentro do Chaveugatemi Eu queria comprar um sorvete Mas a gente estava impossível Tinha muita gente Então assim, feriado, pessoal Vai todo mundo para o lugar fechado Para shopping, né Enquanto que na rua aqui Tem basicamente o movimento de automóveis Mas dá para ver que o dia é bem vazio Bem vazio, não Tem muita pouca gente Vou dizer que está vazio Por causa do tempo ruim Inclusive de manhã Ainda estava chovendo um pouco Uma chuva bem leve Uma garoa Até ali umas 10 10 e pouco da manhã Depois parou De precipitar E Secou a superfície Mas o sol está úmido ainda Ah, agora um gramado bem bonito Olha como eu tenho falado Nos últimos vídeos dos plátanos Estão bem verdes agora Falei, né Inverno fraco E depois muita chuva em setembro Aí ficou verdinho rapidinho Grama também muito verde A gente está com outubro Agora com esse dia frio de hoje Vai puxar ainda mais para baixo A anomalia de temperatura desse mês até agora De outubro até anteontem Estava 1,9 graus abaixo da média Ou 1,8 Agora vai para 2 graus abaixo da média Pelo menos Com esse frio aí Olha os preços que eu falei em obras O sol desce aqui No verão Na posição que eu estou O sol começa a descer um pouco mais Para o sudoeste No inverno ele desce para cá Mais para o nordeste E no verão À medida que vai chegando No solstice de verão Desce mais para lá Sudoeste Daqui vai fazer sombra agora Nessa época Está fazendo já Dá para ver que o tempo Está bem carregado Mas no sentido de escuro E camada de nuvens baixas De estratos Dá para notar Até as nuvens passando aqui Uma atmosfera muito cinzenta Ó as formigas Aqui um pé de araçá Pegando uma Brisa leve de sul Está o dia Um vento sul fraco o dia inteiro Ali onde eu moro O próximo tem uns pés de gerivás Também dá para ver as árvores Balançando com o vento sul Mas poucos significativos Aqui é um pé de IP Esse daqui Agora o vento praticamente parou Uma brisa muito, muito leve Aqui é vista para sudeste Está lá o corredor Do centro do parque Onde tem as sequências de gerivás Também Na brisa A situação térmica Fica baixa Também tem uma figueira Bem bonitinha Vista norte Aqui é o Araçá E esse mês de outubro Ele vai aos poucos Se consolidando Como o mês abaixo da média Não sei como é que vai ser O final do mês Uma vez eu ouvi um comentário Que seria o final de mês mais quente Mas eu posso estar muito bem enganado Se isso acontecer Vai ser o primeiro mês do ano Com temperatura abaixo do normal Até agora O mês que ficou com A temperatura mais próxima da média E mesmo assim ficou acima Foi fevereiro Que ficou quatro décimos Acima do normal O resto ficou tudo Para cima de um grau Principalmente ali Maio Esqueci agora Junho e agosto Foram também bem quentes Foi inverno muito fraco Falta de massas de ar frio Picos de calor muito intensos Calor fora de época Ainda que não fossem Picos duradouros Aqui um pé de Sibiperu Aqui no vídeo de ontem Apareceram várias delas Lá no bairro Bom fim Reparem só o silêncio Aqui do ambiente Onde eu estou Está bem silencioso Tem crianças para lá Falei Tem pouca gente Todo mundo com roupa Mais de inverno e outono Casaco Que manga comprida Pouca gente Manga curta Lá embaixo tem um cara De manga curta E o pessoal Nas quadras Jogando tênis Quadras de vôlei Ainda alagadas Ó aqui um belo pé de butiá Bem compridinho E do lado aqui Uma canafíssula Começando agora A ficar verde E o jacarandás também Essas árvores demoram Um pouco mais Que os plátanos Para ganharem folhas Uma porção baixa Aqui do parque Mais uma figueira Ali também Parece meio decrépita Mas está bem firme E vamos sair Pelo lado de lá Onde não tem ninguém Agora Então como eu estava dizendo Esse ano vai se Esse mês vai se fechando Vai se consolidando Com o mês abaixo da média Olha só A sujeira que desceu Aqui das chuvas Aqui foi de ontem Choveu bastante ontem De tarde Vocês viram no vídeo E de noite repetiu mais Uma chuva mais moderada Repetiu a dose Mas como eu estava dizendo Vai se consolidando O mês com a temperatura Abaixo da média Dificilmente vai reverter O quadro Se a primeira quinzena Fechar muito fria Como está Mais ou menos Se confirmando Onde tinha vento leste O vento leste aumentou Perdão Onde tinha ontem Estou me confundindo agora Tem aquele canal Lá que eu assisto Os vídeos também Da Sandra Bandeira Família e Natureza Que são de Tramandaí Também circulam em Imbé Que é a cidade vizinha E tinha Anteontem Bastante vento leste lá E ontem Nublado É Ontem o tempo estava fechado Também Como aqui Não é a mesma coisa Mas eu vi o vídeo Da manhã deles De ontem Estava nublado ainda Aqui começou a chover As Perto Pouco antes Das 11 horas Da manhã Repara Olha só Como tem pouco movimento Estou gostando Do verde Da grama Que está bem Verdinha Mais uma figueira E na figueira Vou mostrar isso aqui Para vocês Essa figueira Que ela cresceu Não tinha visto isso ainda Olha só Que legal Em torno da figueira A figueira cresceu Em torno de um butchá Olha aqui Tem as espécies aqui Olha Daqui o tronco da figueira Ela abraçou Está molhada Até indo um pouco Abraçou o butchá Que está aqui Aqui dentro Porque daqui Antigamente Eram chácaras Cresceu também Planta aérea Daqui o butchá Os galhos do butchá São cinzas E a figueira Sufocando A cortada da planta Isso aqui Essa região Era um chácaras Então isso aqui Era campo aberto Inclusive o shopping Guatemi Antes da construção Era banhado Lá embaixo Tinham dois banhados No local de tal shopping Passavam os afluentes Do arroz e da areia Que atravessa o country club Do lado de lá Mais para o oeste daqui E essa vegetação Já tinha antes Aqui no parque Por isso tem muito Desses butchá Por exemplo Que é uma planta Típica da América do Sul Na região aqui do Pampa No Uruguai também No Uruguai tem muitos Muitos butchá Se for andar pelo Uruguai Vocês vão ver isso daí também Então aqui fizeram o parque Já com a vegetação Que tinha antes E plantaram jacarandás E coisas mais Para dar uma embelezada Por falar embelezada Está aí O jardim aqui Da rótula Da Túlio de Rose Relógio ali Marcando Está marcando 4,56 Está ali o horário Está marcando ali 16 graus Mas não aparece É que demora Está aí 16 graus De temperatura Está certinho Em pleno Meio de mês de outubro Mas então é isso gente Se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Deixe também o like Aqui no vídeo de hoje Inscreva-se no canal E vamos acompanhando As próximas postagens Desse mês de outubro Chuvoso E com temperatura Abaixo do normal Deus abençoe a todos E nos vemos na próxima Tchau Tchau